Velha porteira Hoje vive encostada, mas no tempo de boiada, fazia sua função Velha porteira, que lá na boca da mata, bem pertinho da cascada, ressoava no grotão Velha porteira, seu ranchido entristecido, foi outra hora divertido Ao subir no seu murão Velha porteira, quanto tempo se passou Agora que estou, nesta era até então Velha porteira, eu sempre digo que sim Que também sabe de mim, bate forte em meu coração Velha porteira, tristemente abandonada Cruelmente maltratada, no silêncio do além E eu também, já estou velha e acabado Se padeço enfim calado, é por causa de alguém Ah, ganha muito, entreguei meu coração Foi embora do sertão, há muitos anos também Velha porteira, eu sempre digo que sim Que também sabe de mim, bate forte em meu coração Velha porteira, tristemente abandonada Cruelmente maltratada, no silêncio do além E eu também, já estou velha e acabado Se padeço enfim calado, é por causa de alguém Ah, ganha muito, entreguei meu coração Foi embora do sertão, há muitos anos também Eu também, já estou velha e acabado Eu também, já estou velha e acabado Eu também, já estou velha e acabado